Música Realmente foi um dos melhores que eu já vi. Tá muito legal. Música O Jimmy me encontrou na Igreja Batista, onde teve o Desenterra Talentos. E aí ele me fez um convite para vir dar aula no Agap, como eu vinha no Pará e tal. E comecei a dar aula de dança de rua, street, breakdance. E desde então virou uma família. Ele, pra mim, hoje em dia, o Waldir é meu pai. Música Eu dançava por uma escola, por projetos da escola. E o Waldir me chamou para dançar na escola dele. Então foi assim que eu acabei ganhando umas oportunidades muito boas. E assim estou aqui até hoje, ganhando oportunidades, viajando, fazendo provas e muito mais. Todos os anos ele vem se superando, mas o de ontem foi impressionante, né? Realmente veio para fechar com chave de ouro a comemoração dos 10 anos do Agap. Tá incrível. Qual foi a parte do evento que você mais gostou? Ah, das borboletas coloridas. Que é da minha filha. Valdir e toda a equipe estão de parabéns. E é sempre bom você ver, assim, uma instituição comemorando 10 anos de atividades. Eu fico muito feliz com isso. Foi muito bom ouvir as músicas, relembrar os espetáculos, vendo as fotos, figurinos, assim. É uma nostalgia, né? Muito, muito bom mesmo. O evento foi muito emocionante. Uma conexão com todos os bailarinos, a equipe, com as fotos que se viu. Você quer brincar leve, não tem que ser como o peco, quando tudo vem. A escola surgiu numa ideia de um grupo de artistas que queriam um espaço para ensaiar. E quando que nós imaginaríamos lá na época que chegaríamos há 10 anos, né? Então, e recriar o espetáculo, montar o espetáculo foi reviver um pouco dessa história, desses 10 anos. Música Música Foi muito trabalho para chegar até aqui, muita dedicação, desde janeiro que nós estamos pensando no roteiro, nos detalhes, trabalhando com muito carinho para que pudéssemos chegar essa noite e os alunos deram o seu melhor, brilharam e eu estou muito orgulhoso. Pessoal, quem não vem, 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 vai ser tão legal. Vale a pena, venham prestigiar, vocês estão perdendo, é muito talento que a nossa cidade tem para oferecer, então venham, estou convidado, venham para esse último dia domingo e vale a pena mesmo. Na Praça do Avião, Agostinho Vizinotto, é para todo mundo vir, porque vai estar muito legal, vai estar muito divertido, vocês vão amar. A bilheteria do projeto Cuida Bem de Mim, a renda é toda destinada para eles, eles estão comercializando grande parte dos ingressos, esperamos vocês aqui para comemorarmos juntos os 10 anos da Agape Escola de Artes.